Essa é pra matar a saudade Hoje eu amo quem quiser me amar Agora quem não vai querer o seu amor sou eu Já fiz de tudo, já cansei de tanto me tingar Já fiz promessa de amor numa canção Declamei poesias pra você Mas você não demonstra emoção Será que é pecado te querer? Já não durmo nem cuido mais de mim Meu amor, por que sofro tanto assim? Minha vida era só amar você Mas amar por você eu não sou capaz Já cansei de tentar te entender Cada dia eu sofro muito mais Dessa vez é pra sempre, é pra valer Hoje eu vou dar o troco pra você Derundá, derundá, derundá eu Derundá, derundá eu Hoje eu vou sair pra namorar Derundá, derundá, derundá eu Hoje eu vou sair pra namorar Derundá, derundá, derundá eu Derundá, derundá eu Hoje eu amo quem quiser me amar Eu vou sair pra fazer Eu vou sair pra fazer Eu vou sair pra mim Eu vou sair pra mim Obrigado.